E aí, pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir algumas variantes dos mobs Skunks que são derivados do mob Warden que foram criados pela comunidade. Então bem, vamos conferir tudo isso agora! Bom, para iniciar vamos conferir o Sentry, que é esse mob grandão aqui, que chama muito a atenção e ele tem semelhanças com o mob Warden, além de que ele solta esse poder que é onda de choque e aqui atrás ele tem meio que o seu coração, que é a sua energia pulsante e ele ainda consegue soltar esses mobs que são menores, que são spawnados por ele. O outro mob que é adicionado é o mob Warden, que é o clássico que muitas pessoas já esperam aqui no Minecraft porém é adicionado também uma variante menor, que é a Pelúcia Warden sendo essa variante aqui, que você pode bater e ouçam o som. Cara, bem curioso! Já o outro mob é o chamado Skunk Might, que é aquele mob que foi soltado pelo Sentry lá no início vejam que a gente pode ir colocando e conferindo que ele tem aqui tamanhos diferentes e um detalhe, ele também tem a Pelúcia, que é o mob menor e bem frágil aqui no jogo ah pessoal, eu quase que eu esquecia eu posso colocar no barra Game Mod aqui, Survival e vejam que são mobs hostis, com muita vida e muito ataque na realidade eles tem mais ataque que vida, vejam que se alguns aqui baterem um pouco eu serei derrotado e o outro mob que é adicionado é esse aqui, chamado de Lurker e vejam que ele é como se fosse um jacaré ou um crocodilo com as características de mob Warden e ele também tem a Pelúcia esse aqui não faz nada, é apenas decorativo mas esse aqui é bem poderoso e claro, para a gente testar, coloquei no modo sobrevivência e lá vem ele pra cima e vejam que apenas aqui um dano e eu já sou derrotado e bom pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado e só lembrando que eu vou deixar esse arquivo aqui que é um addon na descrição para quem quiser testar, beleza?